Ao ver-te fico a pensar É tão grande o teu desejo, nos teus olhos estou a ver Morres por me dar um beijo, eu morro por não ter Por te amar deste jeito, não penses que é castigo Despe-te de preconceitos, vem fazer amor comigo Despe-te de preconceitos, vem fazer amor comigo É tão grande o teu desejo, nos teus olhos estou a ver Morres por me dar um beijo, eu morro por não ter Há contradições que fazem a nossa vida mesquinha Quem te tem não te merece, adoro-te e não és minha Quem te tem não te merece, adoro-te e não és minha É tão grande o teu desejo, nos teus olhos estou a ver Morres por me dar um beijo, eu morro por não ter É tão grande o teu desejo, nos teus olhos estou a ver Morres por me dar um beijo, eu morro por não ter É tão grande o teu desejo, nos teus olhos estou a ver Morres por me dar um beijo, eu morro por não ter Morres por me dar um beijo, eu morro por não ter